Isso é Tata Lopes Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Vai pensar bem, pensamentos viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz E pra dividir essa canção comigo Vem Geovana Lopes Deixa comigo, Tata Lopes Pensamento viaja Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Isso é Tata Lopes E Tom Michote Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia 16 de maio Viajei Espacionado, atropelado Procurei O seu amor aperreado Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Eita menino É Tata Lopes É Tata Lopes Tocando choque Tocando choque Tocando choque Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo centeira Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pelos ralhos desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo centelha Pelos ralhos desse sol Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Apenas apanhei na beira-mar Da desprestação lunar Aô, uô, uô, uô Aô, uô, uô, uô Essa é pra dançar coladinho É dois pra lá e duas mulher pra cá Isso é Tata Lopes, vem Tocando choque Tocando choque Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Um futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eita Eita Forrozinho Bom menino É pra dançar coladinho Hein É dois pra lá E duas mulher pra cá Chão Dona da minha cabeça Quero tanto me ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto Firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Quando ela dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Despejo e sei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com a moção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Despejo e sei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com a moção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor É Tata Lopes Eita que essa música é linda, hein Pra lembrar o meu sertão O meu Pernambuco Eu vou te levar Aonde canta o sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Eu só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até vadear Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois eu sou seu cobertor Eu sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol iluminando Pra nós acordar Pra nós acordar Na meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Eu sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Vem contada Lopes Geovana Lopes Eita fosa Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Dói do coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer Está sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento Ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama quer Está sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Por que você fez isso Rapaz Eita forrazão Ficou me chote Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Diz que me enfeitiçou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Eita forrazão Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos Feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva Eu peço que calhar devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva Eu peço que calhar devagar Eu peço que calhar devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Alô Cris Lima Sabor do sertão Alô meu amigo Ivan Lima Você que tem medo de chuva Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva Eu peço que calhar devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Ô chuva Eu peço que calhar devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Ô chuva Eu peço que calhar devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que calhar devagar Tome chão Ai que vontade de dançar Um short Bem agarradinho Te dar um cheiro no cangote Ai que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Ai, que vontade de dançar um shot Bem agarradinho, te dar um cheiro no cangote Ai, que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter A minha vida só tem sentido, amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter A minha vida só tem sentido, amor, se for com você E pra cantar comigo, vou chamar Giovana Lopes Vem dançar esse shot comigo Deixa comigo, meu pai, Natalope Ai, que vontade de dançar um shot Bem agarradinho, te dar um cheiro no cangote Ai, que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Ai, que vontade de dançar um shot Bem agarradinho, te dar um cheiro no cangote Ai, que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ter Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ter Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você É Tata Lopes, eu falei farra, viu? Vem dançar comigo Vim você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanta mar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor no meu peito pra eu não chorar Chora coração, apaixonar Dançando um forrozinho é bom demais Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumo e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacapau Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacapau Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor no meu peito pra eu não chorar Música Música O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Música O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Música Então volta logo Música 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 Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suprou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormo e acordo sorrindo Eita coisa boa Pra dançar coladinho E as olhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suprou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormo e acordo Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Isso é Tata Lopes Pra tirar o pé do chão Eita coisa boa! Vem comigo, vem comigo, vai! Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Virar felicidade, virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegre, voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Vem tirar o pé do chão com o Tata Lopes Joga pra cima e vem Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrada qualquer Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Na, 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 na Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Eu vou esquecer de mim E você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolha Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Eu vou esquecer de mim E você se puder não me esqueça Alô, meu amigo Gabriel Cedês De Serra Talhada, parte área ideal Vem comigo, meu patrão Não, não Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Não, não Não, não Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolha Mas deixa a noite terminar Isso é Tata Logos Não, não Mas deixa a noite Obrigado.